Foda, né? Aproveita e fica com os zombies aqui pra dar um pepezinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, que azulzão foda, hein? Não é? Essa caralho, a Kema é bonita pra caralho. Pô, parece que eles pararam de spawnar. Bom, eu tô ready to go. Esperar o pirata fazer o... A gente pega a punch dele e a gente vai. Já tô até indo pra aí. Ninguém tem monkey, né? Vixe. Ai. Bom, beleza. Não me decepcione, mapa. Me leve pra uma boss fight. Tô chegando. Vai ser endgame, velho. Bora postar. Olha lá. Something's different. O que a gente vai achar? Tá preto e branco. Tem algo diferente, mas os zombies são os mesmos, né? Vamos procurar, cuidado pra não matar os zombies do round, porque deve virar round também. Tem crawler, tem crawler. A porta, a porta do cara. Vamos ver a porta do cara. É verdade. É verdade, pode ser. Ah, tá aberta. Ah, não, mentira. Não, você sempre confunde. Ah, não, tá fechada. É. Ele tá no resort dele, vi. Ah, não dá pra fazer nada nele ainda. Bom, se voltou no tempo, ele tá no... Nem a tua arma ele fez ainda. Será que é turret? A turreta... É, velho. Ela tinha sido desabilitada, agora ela deve tá ativa. Tá, tá ativa. Talvez seja matar aqueles bichinhos com ela, né? Turreta... Ui! Explodiu o bagulho ali. Explodiu? Ih, tá explodindo lá, viado. É. É um navio. Com as costas. É um navio. Olha o bicho vindo, velho. Mata, mata esses escrotos. Afundou, afundou o navio. Afundou, velho. Eita! Ganhei todos os perks. Ih, ganhei também. Acabou o easter egg. Bible End available no spawn. Todos os perks recompensados. Quanto é o Bible End? Nossa. Não tem boss fight, ai, gente. Eu tenho boss fight muito mal. Eu não gosto mais de easter egg que não tem boss fight. Mentira, easter egg é bom pra cá. Pô, easter egg é bom pra cá. Vai tomar no teu cu, Rachi. Falta cereja no topo do bolo. Não, uma cereja no topo do teu cu. Cadê? Será que é na urna? Não. Não tem ser nessas lulas, gruta, não. Cadê a porra do Bible End? O gerador, não. Não, não sei, mano. Aqui. Ah, não. Porra, comprei um monte de coisa. Comprou o punk pra caralho e ganhou todos, né? Dá até raiva. Ficou meia hora pra comprar os punks e no fim ganha a porra toda. Podia ter economizado o dinheiro pro Bible End. Eu não sei onde ia ter agora. Será que tem que virar ou... Não, ele falou que já tava velho, né? 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 Que pesquisa do cara, véi? Na porta, na porta. Que porta, mano? Ah, vocês vão me trollar. Não, não tem que porta, não tem trollagem. Não, de repente é a porta do cara da pesquisa mesmo. Não, lá não mudou nada. Não, ele tá na pesquisa dele, né? Esse cara só serve pra dar as dicas pra gente, então. E arma, né? Deixa eu ver lá perto da time machine. Ele falou spawn, velho. Ele errou. Pois é. Ou ele tem que virar ou... Tem um portão aqui no spawn, mas não dá pra fazer nada nele. É, eu já vi. Que vai pra área das guindias aí, né? Que estranho, véi. Eu queria ver o preço, que dependendo do preço a gente até ficava. Se for tipo 100 mil, pau no cu do cara, mas... Eu já joguei esse mapa e se não me engano é na grade, falou o Josney. Não, não é, mano. Aquele portãozão, ó, a gente olhou. Mas será que só vai... Não aparece? A gente tem que ter o ponto e comprar? Ah, duvido. Pois é, o cara tá sendo tão cuidadoso até agora, ele não vai cagar no pau agora, né? Aqui, 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 achei. 50 barão. Quer fazer? Não deve ser tão difícil fazer. Ah, eu odeio fazer isso, mas... Foda-se, vamos fazer. Se quiser... A pior é o Kito no meio. Vai tomar no teu cu, vai. Pô, pior que eu tinha 23 mil, véi. Que grade que é? Ah, essa grade. Ah, essa grade aí, é. Lugar horrível. Lugar horrível. Vai fazer rápido, só a gente não ficar igual uns idiotas um do lado do outro. Eu quero ir achar um lugar safe pra mim, mano. Acho que aqui é um lugar legal. Não. Algo me diz que não é, não. Algo me diz que esse lugar aqui não é legal. Esse lugar não é legal! Fechou um lugar e dá pra dar uma campeirada, se pá. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui tá de boa. Spawn aqui é bom, rápido. Spawn desse mapa é bom, velho. É bom. É isso, tem alguém que já tá com 7 mil, tava com 500 reais, aí já tá reclamando de quê? Tô fazendo ponto rápido pra caralho. Claro, teve um double point. Nossa, olha o Idoso Line salvando o cu. O Tannish tá sem cabeça e com a T. Olha o Tannish sem cabeça. Ah, bom. Acabou aqui. Eu também. Ah, o mapa é muito bom, gente. É bom porque o easter egg é bem construidinho. O easter egg é muito bem construído. É, descobrível. É, o melhor dele é isso. Ele não é difícil, tem dica. É. Mas você leva um tempinho pra descobrir. Diria que foi um dos easter eggs mais bem equilibrados em termos de dificuldade e diversão que a gente jogou. Ah, eu acho que foi o mais maneiro porque o lance dele é que a gente não demorou a descobrir é que muito passo só ativa depois que, depois que você faz o primeiro. Essa coisa, os passos, tanto que a urna não apareceu, o balde só brilhou depois de um tempo, tá ligado? A gente já tinha visto aquele balde de sangue, mas ele não tinha sangue. Exato. Então não é que é demorado pra descobrir, é porque é passo a passo mesmo. É muito bem feito, gostei muito. Ainda não é melhor do que o Evil Christmas pra mim, mas... Principalmente porque o Evil Christmas tem boss fight, fala errado. Boss fight, adoro. Vou trocar minha N aqui pra pegar uma arma mais... Que vai pontuar mais rápido. Pegar uma arma mais fraca. Aí eu peguei uma pistola. Ah não, você é daqui, astronauta. Nossa, peguei a Thunder Gun. Ah, eu não precisava trocar, eu tava de moleque, moleque burro. O nome daquele mapa é que fazer uns challenges pra passar no easter egg, perguntou o Dubston. Você tá perguntando sobre o mapa da Treyarch, deve ser o Gorod Crowley que a gente fez easter egg esses dias. Ah, vocês conseguiram completar? Fizemos, terminamos. Pô, vem Double Point, só vem Sail agora. A Dead Wire ativa muito fucking rápido, mano. Ah, meu Deus. Comecei a atirar na horda e veio insta-kill. É, eu peguei uma Death Machine. O legal é que o zumbi pula barreira e a gente não, né? Isso é arrombado. Pois é. Ah, eles podiam botar isso no próximo... Podiam dar uma mudada em algumas das coisas da jogabilidade, tá ligado? Eu acho que isso é interessante. É que quebra um pouco algumas mecânicas... Mas isso é COD. COD não pula barreira. Claro que pula, como assim? Ah, é verdade. Multiplayer você pula a porra toda, mas os zumbis é que é tudo travado. Eles podiam fazer algumas mudanças aí. Caralho, tem zumbi nenhum comigo que você vai me passar nos pontos. É que tinha bastante aqui. Já matei, já. Agora que tinha que vir aquele monte de boss. É, aqueles lá é ótimo. 23 mil rapidinho. É, eles foram meio que a boss fight do mapa. É que se não tivesse a shotgun ia ser muito difícil. Ela é muito forte. Mas é impossível, velho. É, tem que ir lá. Teria que ficar plantando arma normal pra poder ter uma chance. É, e ainda assim provavelmente ia dar ruim. Ia demorar pra caralho, exatamente. Bem que a gente demorou pra perceber os portais, né? É, e demorou pra perceber que eles não iam... É, exatamente. Que eles não iam parar nunca enquanto não fechasse. A gente tinha aparecido há muito tempo e a gente ficou lá. Igual uns idiotas. Se eu falar a verdade, eu não reparei em portal nenhum até agora. É. Se pá na hora que eu for editar o vídeo, eu vou ver. Porque eu passei por vários e não enxerguei, mas... Só sete. Ah, acho que não. Eles são bem grandes. É. Se duvidar, o portal deve ter aberto no momento que apareceu a mensagem, tá ligado? Bem provável, bem provável. Talvez, talvez, né? Ou quando começou a spawnar vários, né? Porque apareceu a mensagem e ele spawnou um só. É. Aí começou a spawnar uns três. E sempre que matava um, spawnava outro. Tá, eu vou botar aí, ó. Pra dar o aval final, foi o melhor easter egg de CZ, de BO3. Mas não foi o melhor mapa. O melhor mapa ainda é o Evil Christmas. Por conta das interatividades, as paradas todas. Aquele mapa é muito foda. É. Vamos ver isso. Inovação e criatividade naquele mapa. É, aquele mapa é muito criativo. Mano, essa PPSH com 115 balas é até abuso, velho. É. E o Dead Wire ativando de dois em dois zumbis. Oba! Boa! Boa! Tá acabando. Vai. Que barulho é... Ah, é só uma virada mesmo, né? Faz um frã! Parece até Splinter Cell. Splinter Cell não, isso é... Esse barulho é do... Solid, Metal Gear, né? Soissete, e os zumbis de Rainbow Six, soissete? Eu ainda não vi, velho. Eu tô louco pra ver, mano. Você já jogou, não? Sai hoje? Não, ainda não. Sai hoje? Vamos jogar? Sai hoje. Será que assim você vai finalmente jogar aquele jogo de novo, arrombado? Ué, eles estão mexendo os lagos, eu vou jogar isso aí. A gente pode até jogar uns multiplayer depois. Olha, não brinca comigo assim, hein. É só baixar, eu tenho que baixar lá ainda. Eu vou botar pra baixar, então. Eu vou botar pra atualizar o meu. Eu vou botar pra atualizar o meu. É paga a DLC ou é de grátis? Não, é gratuito. Nice. É, o Rainbow Six acertou muito nessas ondas de DLC deles, velho. Porque você pode grindar pra pegar tudo. Você pega tudo, na verdade, né. Só que quem tem o Season Pass, pega antes, né. É. É, eles mandaram muito bem. O Ubisoft, pelo menos nessa, acertou. Porque ele vive cagando no pau. Quando é que saiu Far Cry, cara? Ah, boa pergunta. Você viu que o Jovem Nerd já postou gameplay? Vi. Não, mentira. Eu não vi, mas eu vi que tem YouTuber postando. É. É, não. Eu vi que tem YouTuber postando já, tá ligado? Mas eu não sei se eu vi que ele postou. É, eu vi que ele postou. Só não assistiu o vídeo. Porque eu não quero spoiler. Eu acho que sai esse mês. Eu só não sei o dia. 27, ó. 27 de Março. É, esse a gente tem que jogar. Porque ele é full co-op, né. Full nice. A gente vai jogar. A campanha inteira. Esse vai ser muito foda. E o outro que vai ser muito foda, que é full co-op, é aquele A Way Out. É, sim. Esse eu tô ansiosaço já. Esse aí acho que abriu, se eu não me engano. Esse passou na E3, né? É, é daquele doidão do E3 lá. Isso, é verdade. Do E3 não, né? Da VGA. Dos VGA, é. Acabou aqui. Aí. Aí, mais 10 meuzinho. Aí, na hora que comprar o... Comprar o Buyable Ending lá, vai ter o boss. Aí, racha, chora. Bate até uma brava. Eu tiro. Será que vai ser bem no round 22 que a gente vai pegar? Bem provável. Se vier um double point... O spawn desse mapa é muito bom, velho. É rápido em qualquer lugar do mapa. É rápido, é. Então, um dos parados mais difíceis de fazer mapa de certeza deve ser programar o spawn. Pra não ficar quebrado em nenhum sentido. A pior coisa que tem é aqueles mapas que o spawn é longe de algumas áreas. Daí você fica nessa área e fica um ano até os zombies chegarem em você. Sim. Nossa, acabou meu escudo. Vou ficar mais atento agora. Pelo menos tem essa porra desse Widow's Wine, que eu demorei a gostar desse perk, mas no fim ele é bom pra caralho. É muito bom. Eu não tenho raiva que a porra do zumbi fica lento travando o caminho, tá ligado? Widow's Wine é um dos poucos perks... ...introduzidos do BO2 pra frente que são úteis. Sim. É mesmo, é mesmo. Eu acho que é o único, porque o Electric Cherry é uma bosta. Exato. Ru é outra bosta. Não, tem o Tombstone também, velho. É, mas o Tombstone acho que veio com o BO2, né? Ele veio no Trance, então. Foi introduzido no BO2 pra frente, né? É, sim, é. Eu pensei, tipo, em DLC, assim. Porra, vai tomar no cu, olha isso. Vamos chegar a COP. Nossa. 410 pontos. Vultu Raid, de verdade. Nossa, Vultu Raid é uma bosta. Vultu Raid é uma bosta. Ele não é usado. Ele seria ótimo pra usar em easter egg, mas não é usado pra easter egg nenhum, né? É, podia ser exatamente. Porque você vê através das paredes as paradas. Não, ele é usado no easter egg da Barrage, não é? É, não, da própria Barrage, só da Barrage, só lá. Ele seria excelente, uma arma especial, tá ligado? É, 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 é. Só que não tem Barrage? Aí fica complicado. Ah, ele dá emo também, é verdade. Uhum. Nossa, o Widdow's Wine me salvou. Vamos lá. Tô indo lá já. É, eu já tô por aqui já. Pode comprar? Uhum, pode. You escaped the city! Nossa, muito bom. Muito bom. Eu tenho duas... Ah, eu me matei. Eu falei, pô, eu caí uma vez só, mas eu me matei na fonte. Caralho, muito bom, mapa. Eu tô usando uma down mesmo. Você caiu, ficou preso, pô. Foi antes um pouco de comprar o Spurk todo, não lembra? Você teve uma down logo no começo e uma logo no Spurk. Ah, é verdade, pode crer. Caralho, muito bom. Porra. Bom, gostei. Ótimo, mapa, ótimo mapa. Vai reclamar não? Vai falar assim, pô, mas não teve boss fight. Não, esse aí, quem reclama é o Jeff. Fala isso, cadê ele? Ele dormiu, né? Eu vou baixar aqui, calma aí. Ah, certeza. Beleza. Beleza. Beleza.